Para apoiar artesãos mato-grossenses a comercializarem os seus trabalhos em feiras e eventos regionais, nacionais e até internacionais, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico disponibiliza a Carteira Nacional do Artesão. O documento é fornecido pelo governo de Mato Grosso em parceria com o governo federal. A Secretaria, por meio do programa Artesanato Mato Grossense, abre inúmeras portas de acesso às oportunidades de negócios aos empreendedores locais que possuem a Carteira Nacional do Artesão, como em feiras e exposições. A Carteira Nacional do Artesão não tem custo e é confeccionada na própria Secretaria. Os artesãos ficam registrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro, Além do acesso aos principais eventos culturais, o documento é isento de imposto para a venda e a profissão é reconhecida pelo Ministério do Trabalho. O empreendedor que possui a carteira ainda é cadastrado no INSS e tem acesso a descontos em algumas lojas que são parceiras em Cuiabá. Aos artesãos interessados em obter a carteira, é necessário residir em Mato Grosso, ter acima de 18 anos e procurar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, portando duas fotos 3x4, carteira de identidade, CPF e uma peça pronta do artesanato. Para mais informações, basta ligar para 653-613-0048 ou 3613-0007. Michele Figueiredo para o Boletim 90 Segundos. Michele Figueiredo Michele Figueiredo